E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Goku vs Vegeta Combate de rimas, participação duelista, produção King Do canal do Yondax, beleza? Verdade, meus amigos A gente sempre deixa, mano, o canal de todo mundo aqui Se você não conhece o canal do Yondax, mano Vão lá se inscrever, beleza? E fala que vem pelo canal casalzinho Abraço! É isso aí, meus amigos Espero que vocês gostem Se você ainda não tá sabendo A gente tá fazendo live diariamente lá na NimoTV Então se você não segue a gente por lá O link tá aqui na descrição As lives começam todos os dias Uma e meia da tarde Uma e meia, meus amigos Filminho, Black Clover, Dragon Ball Super Verdade Isso que vocês escutaram Dragon Ball Super Então coloca a gente lá que é sucesso Beleza, meus amigos? É, gente Outra coisa E caso você quiser se tornar um membro Cobra Kai Se torne agora Pra gente montar um anúncio do jogo Do Minha Guidou Então, galera Já deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada É melhor que to aí Bora ver o vídeo Bora, meus amigos Uau, meu Deus Uau, meu Deus Uau, meu Deus Uau, meu Deus Da Tapa na Buma O primeiro fui eu Até o Yedirobe ia te matar Kame, rame, rá, rá Kame, rame, rá, rá Cobra o Yedirobe Seu argumento é suicida Porque quando eu ia te matar Foi ele que salvou sua vida Ele não salvou minha vida Então calabou, cafetita Se eu não te ressuscitasse Nem passava a saga frisa Se eu te espanco pra caralho Te tratou igual vagabunda Te deu puxão de cabelo E ainda bateu na sua boca Me inveja, eu sei Me inveja, eu sei Nem o seu nível 3 Babidi te controlou E eu te bati mais uma vez Você copia todos os meus passos Então não seja prepotente Se não tô contra o Mad Booy Foi inútil como sempre Tava pegando leve Mas já que é pra apelar Mas a massa trocou de corpo E botou a tiche pra mamar Eu não passava saga frisa E você não passava saia de Eu preferia tá morto Do que ser um pai merda assim Seu filho nascendo E você sendo um pai à distância Iniciou as esferas no cu Pra não conhecer a criança Babidi me controlou E eu te enchi de porrada Te peguei pelo cabelo E ainda deita pra na cara Eu não passava saia de Você que não sai do caminho Eu te espanquei pra caralho Até você ficar vonzinho Vez o que cê nunca fez Eu vinguei a raça saia de Cê parece tá apaixonado Obcecado por mim A Buma te ama mesmo? Sério que cê acredita? Você ficava com os Colter Vem do tamanho da minha pica Eu refedita com essa testa Cê reflete a luz do sol Você é a Larissa Manuela Do mundo de Dragon Ball Eu usei os Colter pra isso Vem pra causar seu declínio O que foi da sua cara? É menos de oito centímetros Eu sou a Larissa Manuela Então não finja já que cê é masoquista É a protagonista dos cinquenta Eu refleto o sol na testa Olha que coisa Na inclinação de noventa graus Eu vejo Antia comendo a sua esposa Me espanco até eu ficar bonzinho Pra mim você é um escroto Eu faço diferente Eu te espanco até você ficar morto Seu papo tá muito feio E vejo que não tem escolha Está maior do que a Sakura Ainda por cima é manjarrola Você é só mais um filho de puta talariga Não fala perto de mim Tá com maior bafo de pica Cê ainda mediu com o Napa E que cê se confundiu Cê falou oito centímetros E ele é mais de oito mil Vegeta você se fode Que a verdade é nua e crua O Napa era careca E a testa é menor que a sua Caroto sua audição tá muito fraca Cê tá ouvindo errado Quem manjou sua rola não foi eu Foi o Napa Só fala da minha testa Tá achonado na testa do Vegeta Pra cê saber minha testa Reflete o tamanho da minha pique Chamou minha mãe de puta talariga Dessa cê não passa Sua mãe é só talariga Porque ela me deu de graça Mano que é mais de oito mil Olha que coisa esquisita E você acordou do sonho Que você era o Vegeta Caraca Você fez Liliex pra mim Quem amassou foi o Vegeta Foi o Vegeta Pra mim quem amassou foi o Vegeta Sem ser fanboy Não sinceramente Sem ser fanboy Não é Não Não é muito fanboy do Oku Não Não Você pode querer tentar me atacar Não Eu tô te atacando Eu tô falando na realidade Se você quiser me atacar Venha pra minha rima Tira um x1 comigo Aí você fala da sua crítica Eita Pesas Qual é o cantor Qual é o cantor Ó Não Falando sério agora Meus amigos Mano Pra mim Eu acho que o Goku amassou Principalmente na parte Que ele falou da Larissa Manuela Mano Aquela parte Pra mim foi triunfal Tipo Você acha que foi o Vegeta Eu acho que foi o Vegeta Você acha que o Vegeta Vários amassam Sim Na hora que ele fala do BV Na hora que ele fala do Não Então Eu achei essa parte também Foda também Achei a parte do Yantia Que ele falou assim Entendeu Por isso que o O filho do Goku É a cara do Yantia Do Yantia Tá explicado Tá explicado também Eu acho que O Vegeta amassou Meus amigos Comenta aí pra gente Que vocês acham que amassou Mas mano No geral Eu gostei Ficou muito da hora Mano Ficou bom Tá bem pesado Viu Tá bem pesado Eu achei que foi bem equilibrado Mas eu acho que mano O Goku ainda amassou Eu não acho Acho que o Vegeta amassou Você acha que o Vegeta Então beleza Meus amigos Tá um a um aqui A gente nunca concorda É incrível Agora Quem vai desempatar São vocês Mano Vocês comentam Analisa pra vocês Verem quem amassou Se foi o Goku Ou o Vegeta Mano Gostei demais Gostei Eu tô gostando Que o Yondax Tá trazendo Essas batalhas Isso Da hora Eu acho bem da hora E fazendo esse Speed né mano Sim Isso que é legal Do Enlista Paco Outros caras também É muito top Top mesmo E mano Gostei Os caras amassou O trabalho Tá foda Abraço Tá muito bom Como a gente disse No começo do vídeo Se você não conhece O canal do Yondax O link tá aqui Na descrição Dá uma passadinha Beleza Espero que vocês tenham gostado E se você chegou Até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada Pelo seu Pelo seu feedback Então até pros vídeos Tchau 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 Tchau